Boa noite, meu povo. Vamos fazer a nossa parte da meditação na Palavra de Deus. Que a paz, Senhor Jesus, esteja com todos e com todos permaneça. Eu sou a irmã Maria do Socorro. Se você gostar de ouvir a Palavra de Deus, deixe aí o seu joinha, o seu like. Compartilhe e ajude, em nome de Jesus. Vamos ler aqui o Salmo 100, um Salmo lindo, maravilhoso. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi o Senhor com alegria e apresentai a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade se estende de geração em geração. Louvai ao Senhor. Apresentai-vos a Ele com canto. Oh, glória a Deus. Coisa linda, né? É a palavra do Senhor Jesus, né, irmãos? Louvar, agradecer, enaltecer, exaltar o nome do Senhor. Apresentar a Ele com canto. Ah, eu não sei cantar. Eu não sei louvar. Agradeça a Ele em oração. Deus faz milagre. Deus ensina a cantar. Deus ensina a ler a Bíblia. Deus nos ensina a orar. O Espírito Santo de Deus é professor. Ele ensina tudo o que se diz respeito à palavra de Deus. Ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos faz compreender as coisas espirituais e as materiais. Ele abre o nosso entendimento, abre a nossa visão espiritual, para que nós possamos ver longe e compreender o que está para acontecer, o que está acontecendo. Ah, uma certa pessoa falou para mim assim, ah, vocês são adivinhos. Não, não somos adivinhos. Nós não temos adivinhações. A Bíblia diz que nós temos revelações, porque o Espírito Santo de Deus, Ele revela. Ele não adivinha nada. Ele sabe todas as coisas. Ele revela todas as coisas. A Bíblia diz, a palavra do Senhor fala que Ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Ele revela tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Ele conhece meu pensamento, seu pensamento, meu dia a dia. O seu dia a dia, Ele conhece tudo. Então, nós não adivinhamos nada, mas Deus nos revela tudo. Então, bendiga o seu santo nome, exalte a Ele, engrandeça a Ele, creia nele, busque a presença dEle. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te dê uma noite de paz, um sono tranquilo, que você possa dormir em paz, que você possa ter uma noite de paz. Se o teu filho, tua filha, se porventura você, mesmo com a sua família for sair, viajar, entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Pede a Deus, livramento, pede ao Senhor para guardar, para livrar, livrar o teu filho, a tua filha, que às vezes, né, final de semana, sai, vai pra tal das baladas, né, vai pra cá de namorada, de namorada, cá de amigos. Pede ao Senhor para guardar, para livrar. Confia no Senhor, que Ele guarda, Ele livra. O Espírito Santo do Senhor alvorará, levantará a bandeira da vitória em teu favor. Glória seja dada ao nome do Senhor, que você possa ter uma noite tranquila, abençoada por Deus, uma noite de paz. Que o Senhor possa estar aí ao seu lado para te guardar, te livrar e livrar a tua família também. Oi, irmãos, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no teu coração. Hoje eu estou bastante cansada, trabalhei bastante, mas graças a Deus que o Senhor nos deu graça e vitória. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.